Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Isadora Peralta. Eu sou a Belinha Peralta. Eu sou a Valentina Peralta e o vídeo de hoje é Escolha o seu presente. Bora, vinheta, e bora lá. Peralta! Eu vou ser o número 1, a Belinha vai ser o número 2, e a Ilha vai ser o número 3, como sempre, em ordem. Aham, aham. A gente não pode mudar de lugar, não pode trocar. Então no lugar que eu estou, dá o meu presente. Ah, e tem uma meta de like, qual é? Pode ser 30 mil likes. Nossa, mas essa meta vai ser difícil de bater, 30 mil likes. Sim, por isso mesmo, mas a gente vai passar vergonha nesse vídeo. Não vamos passar vergonha, não. Vamos ver quem vai ganhar os melhores presentes e quem vai ficar com os presentes ruins. Quem vai ganhar? Eu. Eu. Então vamos lá, dá pra ir pelo céu. Pelo céu. Aham. Ai, filha branca, mas é bem chique. Meu, chique. Não, sai que eu ganhei. Ganhou uma cama de madeira ele agora. Eu vou pegar o último. Eu compro. Eu compro o céu, né? Toma, perninho. Toma. Ai, eu ganhei um... Como é que é o nome? Eu ganhei uma loja. Eu ganhei uma loja. Não, tu não ganhou nada, Beto. Eu ganhei esse. Ai, meu Deus. Eu ganhei uma blusa preta. Pleta? Eu ganhei o último nome. Eu ganhei uma preta. Eu ganhei uma preta. Uma bruta preta. Eu ganhei uma preta do Stink. Mas eu ganhei uma espadeira. Esse é o que o tio Marcos faz. Não. É um perfume. Não, não é possível. Não, botar isso não vai. Botar isso não vai, não. Não. Ai, que lindo. Toma, belinha. Gostou, toma, belinha. Nhan, 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 nhan. Aposto que agora eu vou ver. Ai, o iPhone tá hoje. O seu tablet tá quebrado, Beto. Tem a tela ali. Ai, o polonismo. Eu já vi. Eu já vi. Ai, eu peço. E falando nisso, eu quero que vocês cheguem em um abraço e vaca o meu dedo! Deixa eu falar um negócio! Vai rir! Vai rir! O que é isso? O da percuda vai me rir! Ai, meu Deus! Bota um passo e chega que você vai fazer uns tênis! Bota um passo e vou fazer uns tênis! Eu ganhei o Rui! Um vaso de espinho! Ai, meu Deus, que coisa boa! Ah, isso daí não vale! Oi, Spinner! Meu Deus, que coisa linda! Parece que ela ganhou um lampião! Quem sabe o que é um lampião? Que erro! Só a Vale ganhou agora! Chora! 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 Agora que ninguém se deu mal. É, ninguém se deu bom. Bom, 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 bom. Agora ninguém está se dando mal. Acabou. Gostaram do vídeo, caralhinha? A gente gostou. Adoramos de perder e ganhar. Mas não importa se você perdeu ou se você ganhou. O que importa é se divertir e participar. Até o próximo vídeo. Tchau.